Música Ontem nós conversamos com o presidente da Câmara, o Aguinaldo Navarro, e com exclusividade em primeira mão nós colocamos uma matéria em que ele afirma ter feito um ofício, ofício 99 barra 2011, em que ele solicita uma série de documentos ao vereador José Dinário Schettini. Esse assunto deu um monte de pano para manga, como se diz, as rádios de Matão hoje usaram a pauta nossa, a exclusividade nossa, para trazer à tona essa conversa toda. E ontem mesmo à noite o Dinário entrou em contato conosco, evidentemente nós somos uma imprensa séria, e vamos dar voz ao Dinário. Dinário, nós ouvíamos também o que aconteceu hoje nas rádios, até eu falava isso no JP Manhã, na edição de hoje, que documentos são esses? Esses documentos das contas de 2007, 2008 e 2009, tem que ficar na Câmara, não tem que ficar na Câmara, são documentos de compras, de coisa que a Câmara comprou, isso está no balancete, que está lá na Câmara, como é que é essa história? Conta para a gente, por favor. Olha, está havendo um equívoco por parte do vereador Aguinaldo, até compreensível, início de mandato, inexperiente, às vezes houve pessoas que não deveriam estar ouvindo, e acaba cometendo um equívoco, um erro gravíssimo, como ele fez aí, de vir à mídia e dizer que sumiu o documento. Primeiramente, é muito comprometedor o que ele disse, sumiu o documento. O documento não sumiu, é privativo do ordenador de despesa. Isso está no regimento interno e na lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Isso aí não é para ficar na Câmara, isso aí não compete a ele, ele não tem competência, o presidente de Câmara não é delegado, não é juiz, não é presidente do Tribunal de Contas, esse negócio que tem que estar na Câmara, ele não manda. Por que? O tribunal, a partir do momento que ele vai na Câmara, que ele faz toda a auditoria, o que ele faz? Ele pega todos os contratos, empenhos, pagamentos, tudo que a Câmara executou, contratação e analisa. E através dessa análise, ele leva para São Paulo e começa um contato direto com o ordenador de despesa. Tanto é que eu saí da presidência da Câmara em dezembro de 2011, eu não sou mais presidente, em 2010, eu não sou mais presidente, agora já no comecinho de 2011, eu precisei comunicar ao CIAP qual o endereço da minha residência. Porque o Tribunal de Contas não manda nada para a Câmara. Tanto é o inequívoco dele e a inexperiência dele, que ele disse numa rádio hoje, que como que vai fazer? Agora em abril, maio, o Tribunal de Contas vem lá fazer auditoria nas minhas contas de 2010, se ele vai ter que fazer um ato solene de entregar as contas. Ele não vai ter acesso às minhas contas. Ele vai ter que entregar todos os documentos necessários para o Tribunal de Contas, e digo assim, sem perder prazo, sem omitir informação, senão ele comete crime de improbidade administrativa, que se ele estiver pensando em fazer isso, por maldade, perder prazo, quem sofre a penalidade é ele. Então o que vai acontecer? Ele vai passar as informações que o Tribunal de Contas vai pedir para ele, e o Tribunal de Contas, a partir daí, vai mandar todas as correspondências, todas as informações, todos os relatórios para o vereador José Ednardo Schettini. E não para ele, ele nem vai ficar sabendo o que está acontecendo. Por isso que eu falo, talvez em 2011, Fábio, no começo de 2012, ele vai estar vindo na mídia, pedindo desculpa, que foi um equívoco, ele tomou uma atitude sem pensar, falou besteira. Mas assim, a gente tem a nossa consciência do que vocês precisam, do que a mídia precisa, do que a população precisa, o que é necessário está lá na Câmara Municipal. Se você for lá, tem... Eu quero saber quanto foi gasto em dezembro de combustível. Está lá. E não lá dentro da Câmara. Está no saguão, como manda a lei, pendurado no saguão. Está lá para todo mundo ver. Quanto gastou de combustível, quanto gastou de água, quanto gastou de energia elétrica. Esses são os documentos que ele tem que ter acesso. Isso ele tem. Contrato, está tudo na mão dele. Agora, dizer que sumiu o documento é uma palavra meia forte, ele está muito equivocado, falou besteira. E, infelizmente, nós também talvez tenhamos que tomar algumas atitudes aí que não são viáveis. Só para entender, quer dizer que em 2012, quando ele também for prestar contas, esses documentos não ficarão, das contas dele, não ficarão à disposição também? Não ficarão. Não ficarão de forma alguma. Inclusive, em 2012, quando ele for prestar, ele vai ter informação. Ele. O vereador Aguinaldo, quando for ter lá em 2012 auditoria nas suas contas de 2011, vai ser comunicado ele, não à Câmara. Nós não teremos acesso a esse documento também. Não, é dele, é privativo dele. É dele, você vai ver. Por isso que eu digo que o tempo vai mostrar quem é quem e quem está falando a verdade. E outra coisa, não pode ir na mídia, vereador Aguinaldo, e contar mentira. Hoje, em uma emissora de rádio, ele disse que as contas de 2005 e 2006 estão lá na Câmara. Fábio, faça um desafio. Vai lá e pede para ele mostrar. Mentiu para a população. Isso não se faz. A população não é tonta. Está lá correndo desesperado atrás do ex-presidente, também o Cidinho, 2005 e 2006, para ele emprestar as contas para pôr na Câmara, para dizer que está lá. Mentiu. Pega agora de imediato, cinco para meio dia, vai lá e pede as contas. Eu passei por lá. Não tem conta. Então, eu acho assim, não tem acesso. Quando ele sair em 2013, Fábio, quando ele não for mais presidente, vamos supor que tem o Pedro lá, que é o presidente da Câmara. Esse presidente da Câmara vai mostrar todas as informações, prestar todas as informações para o Tribunal de Contas do que o ex-presidente em 2012, um exemplo, o Aguinaldo, fez. Só que esse presidente, o Pedro, não vai ter informação, porque isso aí é reservado estritamente para o ordenador de despesas. Então, abriu, Aguinaldo. Não precisa se preocupar, não. Você vai prestar as informações, mandar os documentos, mas o senhor não vai ter acesso, porque vem para cá. Precisamos só ler um pouquinho mais o regimento interno e a lei orgânica do Tribunal de Contas. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar em dois essa entrevista, porque ela está muito grande. Então, a gente volta logo aqui embaixo. Você vai ver a segunda parte logo aqui embaixo. Pode ser, Dinário? Pode ser. Assim é melhor, a pessoa tem a oportunidade de ver com mais calma e mais tranquilidade. Então, vai lá. Aqui embaixo, continua.